Meus queridos amigos e amigas de Contagem, eu sou Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Venho a vocês hoje pedir o seu apoio para a candidatura de Durval Ângelo à Prefeitura de Contagem. Vocês que viveram os oito anos com a nossa Marília, mulher extraordinária, que se entregou para essa cidade, que foi um exemplo de prefeita bem-sucedida, com seriedade, com honestidade, não tenha dúvida no dia 7 de outubro. Vamos de novo cravar o 13, vamos votar Durval Ângelo, porque o Durval vai dar continuidade ao trabalho que a Marília realizou e tendo agora, inclusive, essa plataforma realizada, construída pela Marília, ele terá ainda mais condições de fazer uma grande administração aqui em Contagem. Vote, portanto, Durval Ângelo, PT 13.